Se tem bichinho de estimação em casa, ele sente frio, terra, o inverno tá chegando, né? Mas tem receita de caldo pra eles, é o que você vai ver agora. Pra aquecer o seu bichinho com comida boa, gostosa e natural. A Isabela Severino mostra pra gente. Pra receitinha do caldo, a gente vai utilizar um peito de frango inteiro com osso, duas cenourinhas médias, cerca de cinco folhas de couve-manteiga e duas beterrabas também médias. E para soltar os nutrientes dos vegetais do osso para a água, pra transferir pro caldo, a gente vai utilizar cerca de duas a três colheres de vinagre de maçã. Então, o primeiro passo do modo de preparo do nosso caldo é, primeiramente, cozinhar na panela de pressão. Então, depois de vinte minutos na pressão, eu vou retirar o frango, vou aproveitar o caldo e vou retirar o excesso com uma faca, vou desfiar. Então, essa é a água que a gente vai utilizar como base do caldo. Os ossinhos com um pouquinho de carne, eu vou adicionar aqui nessa panela. Então, juntamente, eu vou adicionar os vegetais, né? A couve. E é muito importante adicionar também, pelo menos, de uma a duas colherinhas de vinagre de maçã e eu vou deixar cozinhar de quatro a oito horas. Ele vai ficar assim. Você pode colocar mais água, porque ele vai reduzindo o caldo e vai ficando mais consistente. Agora a gente tem que coar, porque tem muitos ossinhos cozidos. E agora chegou a hora mais esperada. É hora de ver se a receita foi aprovada. E quem vai provar é o nosso amiguinho... Tá aí, olha, você viu ali na reportagem, o cachorrinho que experimentou é da Beatriz Frenner, hein? Mas vamos conversar aqui com a médica veterinária Jaqueline Felipeto, que vai tirar todas as nossas dúvidas nesse frio. A gente viu ali um caldo com alimentação natural. Jaqueline, boa tarde pra você. Que mais que a gente pode fazer pra que os bichinhos não sofram com as temperaturas mais baixas? Então, as pessoas têm que tomar cuidado que nesse frio os animais sentem também. E muitas pessoas, às vezes, querem colocar roupinha nos bichinhos. Isso é importante, mas tem que levar em consideração também que às vezes os animais não gostam de roupinha. Então, tem que tomar todo esse cuidado. Eu já vi aqueles bichinhos com meinha no pé. Pode isso? Porque é tão estranho às vezes dizer... Sim, é. Por isso que eu falei. O tutor tem que prestar atenção se o bichinho quer ou não. Porque às vezes coloca aquelas meinhas, aqueles sapatinhos no pé e o bicho trava. É como a gente, né? Depende da personalidade. Tem quem gosta mais ali do casaco, da coberta. Exatamente. A gente tem que tomar esse cuidado. O tutor tem que prestar atenção. Porque o animal também tem temperamento, né? A gente viu ali a opção de caldo pra fazer, né? Pra esquentar um pouquinho. No frio, tem que dar comida a mais? Tem que dar... Tem alguma relação, assim, também com a quantidade que os animais comem ou não tem muito a ver? Ah, sim. No frio, geralmente, aumenta. É porque a gente fica com mais fome no frio. Sim. Eles também. Quem não fica, eu também fico também. Então, tem que tomar cuidado. E às vezes existem até rações especiais. Animais idosos comem mais e filhotes também. Então, tem que ficar atento. Tá, então. Tirando as dúvidas com a doutora Jaqueline Felipeto aqui no nosso estúdio. Jaqueline, você faz origami? Não. Então, vem aprender com a gente aqui. Veja.